O governo gaúcho confirmou cortes nas despesas do orçamento para 2016, mas o valor global da redução ainda não foi divulgado. O decreto deve ser assinado pelo governador José Ivo Sartori nos próximos dias. A medida não atinge os poderes legislativo e judiciário, nem órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública. O contingenciamento de gastos no orçamento deste ano foi confirmado hoje pela Secretaria da Fazenda. Em nota, a pasta afirma que a reprogramação orçamentária é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal diante da necessidade de atualizar a previsão de receitas e adequar as despesas. As questões que poderão ser apresentadas serão medidas internas e que elas não precisam disso, mas toda hora sempre vai ter momentos de apresentação de novos projetos. O problema nosso hoje é a queda da economia, a dificuldade econômica, as situações empresariais de todas as áreas estão perdendo fôlego, inclusive o Estado perdendo receita, mas nós vamos enfrentando isso no dia a dia. Medida semelhante foi tomada pelo governo em março do ano passado, quando os cortes ficaram em torno de um bilhão de reais. Medida semelhante foi tomada pelo governo em março do ano passado, Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.